Tantos planos vão O abracei sem perceber Os vazios escondidos no coração Te conheci só na fé te vi E a felicidade então pra mim nasceu E se a esperança tem cor Verdes são os teus olhos Que na cruz eu vi Vermelhos ficarem Cor do pecado, espinhos cravados Corpo surrado, sangue derramado Sofrido o plano de amor do Pai em Jesus Pagou o pecado, está ressuscitado Seus olhos vermelhos são esverdeados E brilham em nossos caminhos Só por amor Cor do pecado, está ressuscitado E brilham em nossos caminhos Se a esperança tem cor Cor do pecado, espinhos cravados Corpo surrado, sangue derramado Cor do pecado, espinhos cravados Sofrido o plano de amor do Pai em Jesus Pagou o pecado, está ressuscitado Seus olhos vermelhos são esverdeados E brilham em nossos caminhos Só por amor Não dá mais pra fugir, rendido estou Por armas de amor, misericórdia sem fim Não dá mais pra fugir, rendido estou Sou prisioneiro eterno de tão grande amor Grande amor Grande amor Grande amor